A paz do seu amado, tudo bem? Lhe convido a vir comigo na nossa palavra de hoje, Salmos 91, versículo 7, que vai dizer assim Que palavra profética e abençoada para o nosso dia Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido Querido, acredite, a promessa de Deus é sobre a tua vida Quantas pessoas têm caído, quantas pessoas têm descido, quantas pessoas têm descido até mesmo a sepultura Não que nós estamos livres disso, mas o que eu quero trazer a você é o seguinte Se nós estamos de pés, é porque o Senhor tem guardado a nossa vida O Senhor tem trabalhado em nós, o Senhor tem feito com que nós entendamos Que é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege Quantas pessoas têm deixado de existir, quantas pessoas têm sido levadas Quantas pessoas estão cativas, quantas pessoas estão sofrendo agora, nesse exato momento Uma ameaça espiritual, quando o diabo quer escravizar a sua vida Quando o diabo quer levar essa pessoa ao desespero Quando o diabo quer levar essa pessoa a tomar, assim, decisões terríveis Por medo, porque estão sendo escravizadas Acredite, o Senhor tem pra você uma palavra de esperança Ele está dizendo, olha, mil caem ao teu lado Dez mil à tua direita, mas você continuará de pé Não é porque você é bom, não é porque você é um bom líder Não é porque você é uma boa irmão, um bom irmão, um bom jovem, uma boa jovem Não, é porque é Ele que tem cuidado de você Faça uma coisa nesse momento Levante as tuas duas mãos se você puder Ou se não, levante pelo menos uma de suas mãos Ou se não, pelo menos, mova a sua cabeça Mova o seu corpo em sinal, dizendo assim Senhor, obrigado por tua proteção Obrigado porque até aqui o Senhor tem me ajudado Obrigado porque até aqui a morte não tem tocado a minha vida Ainda é enfermo, mas o Senhor está me guardando E eu acredito no livramento dessa enfermidade Querido, mil tem caído Dez mil tem caído Mas Deus tem te preservado Entenda, se Deus está te guardando É porque Ele tem uma missão Que você precisa cumprir Você tem uma missão Que Ele já entregou nas tuas mãos Desenvolva essa missão Viva o que Deus tem pra tua vida nesse dia E lembre-se Caem quantos forem Mas o Senhor está te guardando O Senhor está te protegendo O Senhor está te abençoando Você pode orar comigo? Querido Espírito Santo Guarde esse meu irmão Esta minha irmã Fortaleça esse meu irmão Esta minha irmã Porque muitos tem caído Todos os dias Mas o Senhor tem nos colocado de pé E enquanto estivermos aqui de pé Nós estaremos glorificando O Seu nome sempre Abençoe essa casa Abençoe esse lar Abençoe essa família Traga uma resposta favorável A esse que está sendo afrontado Todos os dias Pai Santo Conceda ao teu filho e filha O agir da tua presença O glorificar da tua presença Trabalhe sobre a vida dele e dela Abençoe segundo o teu querer Pai Santo Sem a tua presença Nós não somos nada Senhor da glória Sem a tua presença Nós não sobrevivemos Por isso Obrigado hoje Pela tua presença E logo mais Amanhã Estaremos agradecendo O Senhor novamente Porque só Caminharemos Se o Senhor estiver Com cada um de nós Assim nós oramos Agradecido Abençoando todas as famílias Todas as casas Todos os lares do Brasil Da nossa cidade Do estado do Rio e do mundo Em nome de Jesus Amém Se essa Palavra tocou O teu coração Compartilhe com mais alguém Lembre-se Mil caem ao teu lado Dez mil à tua direita Mas o Senhor Está te guardando E você não será Atingido Receba essa palavra No teu coração Em nome de Jesus Amém